Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Claudete, tá bom? Vamos aqui de Survival. Faz tempo que eu não trago mais gameplay de Survival, então eu trouxe duas gameplays bem legais como você. Uma build bem diferente que eu já vou explicar pra vocês. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a build como eu falei pra vocês, é a build do Fast Vault, tá bom? Que consiste em eu pular a janela muito mais rápido do que hoje é. Porque a pessoa pula normalmente, que você geralmente pula apertando o Shift, né? Você pula rapidão assim, então. Com essa build, você pula apertando o Shift, você pula muito mais rápido do que o padrão. E eu vou explicar pra vocês cada break direitinho pra vocês entenderem como é que funciona essa build. Enfim, essa build consiste no... Resiliência! Que quando eu tô machucado, eu faço praticamente tudo mais rápido. Abro porta mais rápido, faço totem mais rápido, pulo a janela mais rápido, me healo mais rápido, saio do gancho mais rápido, procuro no baú mais rápido. Mano, e quando me healam, a pessoa me heala mais rápido também. Então, quando eu tô machucado, eu basicamente faço tudo 9% mais rápido. Aqui eu vou com o Sprint Burst, que é o perkzinho que eu tô gostando muito de usar ultimamente, tá bom? Eu tenho falado muito... eu tinha falado muito mal desse perk. Mas, é... se você usar ele de uma outra forma agora, é... ele fica muito bom também, tá ligado? Ele fica um dos melhores perks de exaustão aí, então... Tem funcionado muito bem pra mim, então eu tô usando ele aí. Basicamente, eu tenho um sprint de velocidade de 3 segundos quando eu corro. Então, se eu correr, eu gasto esse sprint. Então, é basicamente isso. Então, ele me ajuda demais. Basicamente, é muito bom de verdade. Esse perk funciona super bem pra mim, velho. Aqui eu vou com o Spine 2, que esse perk é o seguinte, gente. Quando o killer tá me olhando, esse perk liga. Ou seja, quando o killer tá indo na minha direção, a pelo menos 36 metros, ele tiver pelo menos 10 metros indo na minha direção, esse perk vai ficar ativo. Então, eu vou saber que o killer tá indo até mim. Então, ele é bom contra o sprint, contra aquele stealth, assim. Ele funciona super bem. Além do quê? Basicamente, ele também aumenta. Quando ele tá ativo, eu consigo fazer as coisas mais rápido também. Só que não tudo. É só sabotar gancho e se rilar e tal. E fazer gerador. Eu consigo fazer gerador um pouquinho mais rápido. 6% mais rápido, tá bom? E ele também me ajuda a pular a janela mais rápido. Quando o killer tá olhando na minha direção, quando ele tá ativo, só que ele funciona. Em uma chase, o killer vai tá olhando pra mim. Então, ele vai tá ativo sempre na chase. Então, combando ele com resiliência, eu pulo a janela muito mais rápido. Eu tô usando ele basicamente pra isso, só. As outras vantagens dele, eu não me importo muito. E é mais pra isso mesmo. E também pra saber se o que ele tem até você, que ele pode funcionar super bem também. Mas eu tô usando ele mais por isso. Por ele pular a janela mais rápido, que faz parte da build. Então, é muito bom de ver lá. Vocês vão ver a rapidez disso, velho. E aqui eu vou com a Rewill, pra eu não gemer quando eu tô machucado. Basicamente isso, porque comba com resiliência. Porque, basicamente, eu vou ter que ficar machucado. E aí, eu não gemo. Então, eu não dou a minha aura pro killer, né? A minha posição pro killer. E aqui eu vou com a lanterna verde, quando a bateria é pra lanterna poder durar mais. E eu dou uma cegadinha no killer, dar uns flashlightsaves aqui. Vamos ver se vai dar certo, beleza? Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, vamos ver se tem um gerador aqui por pé. Não, não tem. Então, vamos gastar nossos printbugs, que nós não é louco, né? Nós não é louco de ficar andando eternamente. Não tem como. Ah, tem gente aqui, ok. Ó, tem um gerador ali por pé. Meu amiiiiiigo. O killer tá vindo muito aqui. Eu não vou ficar aqui, não. O killer tá vindo aqui. Cadê, cadê? Ah, é a porra da spirit, velho. Nem ferrando, mano. Spirit não, velho. Spirit não. Qualquer um menos spirit. Na moralzinha, velho. Na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha. Ainda bem que eu tô com a arrow, pelo menos isso. Será que ela tá vindo em mim? Nooo. Agora ela me viu, não é possível. Não me viu. Meu Deus, spirit. Quero ficar em chase com ela, pro pessoal fazer o gen, velho. Oh my God. Eu vou seguir ela, velho. Ah, achei o totem dela. Mas pode ser hunted ground, né? Bom, de qualquer forma, vamos fazer. Vamos fazer o totemzinho dela. Ó, já tava quase acabando o gerador ali já, velho. Se for hunted ground, ela tá com um cara que já tá machucado mesmo. Então tá bem safe, velho. Spine Steel vai ajudar contra a spirit também, né, velho. Contra a spirit é muito bom. Você vê já também se ela tá indo no seu gerador ou não. Ela não era hunted ground, ela era o ruin. Então agora sim que eu destruí o ruin bem rápido, igual eu destruí o meu quando eu uso, né? nada mais justo, nada mais justo, velho. Alright. Nem sei se ela tinha ruin, mas devia ser ruin, velho. Ninguém não usa ruin. Só eu, retardado mental, não uso a ruin, velho. Na moralzinha, mano. Não tem como, velho. Ok, 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 ok. Very, very, very nice. Beleza, só bora, só bora, só bora. Deixa eu carregar um pouquinho ali. Ok. Deixei o Spuntbush no 9,9. Agora bora, velho. Destruí o cara. E destruí o cara é foda, né? Coitado do cara, velho. Bom, não dá tempo de chegar nem ferrando. Ela só foi pegando, então daria pra eu salvar. Só se ela não pegou a parede, né? Não tinha uma parede ali. Agora eu não sei. Vou ficar andando aqui, ó, pra eu salvar ele. Se ela me ver, eu ativo o Spuntbush e GG. Só tá vindo em mim, não tá vindo. O Spina 2 está entregando. Então eu vou voltar aqui, né, velho. Não tá vindo pra cá, não. Não tá safe. Ok. Ih, ele quer que eu heal ele, né? Ah, ele não quer, não. Ele deu o hitback. Achei que ele é aquele que eu healasse ele, mas ele deve ter um magic kit lá. Eu não vi se ele tinha. Ok, ele não quer que eu healasse, não. Então tá safe. Então tá safe, velho. Vamos fazer um sujeiradorzinho aqui, então. Se ela estiver vindo, a gente já vai saber, porque o gatinho liga, tá ligado? Bem viagem esse break, mas é... Todo mundo fala mal desse break, né? Tipo, que é break de noob e tal, de iniciante, mas, mano, ele foi buffado esses tempos aí e tá muito bom esse break, de verdade, velho. Tu vira meio dependente dele, caso você... Sei lá, velho, fique... Se baseando muito por ele, tipo, quando o killer tá na sua direção, tá ligado? Tu acaba virando dependente. Mas eu não uso ele muito pra isso, não. Eu uso mais pra poder pular a janela mais rápido mesmo, velho. Só pra isso, velho. Já pegamos nosso sprint de novo, velho. Ok. Achou outro cara. Será que nós vai lá? A gente tem menos gerador, depois a gente vai lá. A gente faz isso, a gente faz isso. Fechou. Eita, pemba. Eita, pemba. Será que ela vai vir aqui? Ela vai ver que tá feita, né? Não quis nem saber. Não quis nem saber, velho. O cara gastou a cheque? Não, não gastou não, tá safe. Achei que ele já gastou, velho. Vai ficar triste. Agora ele gastou. Meu amigo, ele campou a cheque, velho. Tô muito triste agora. Agora eu sou uma pessoa triste. Vamos tentar ver se a gente salve esse cara, pelo menos, né, velho. Achou ele? Eu vou pular antes de você, tá bom, querido? Vai lá. Eu acabei com o que eu antecipar e eu ferrei ele, velho. Porque eu pulei. Fiz barulho. Boa, not today. Mas agora ele cai. Só se ele der o 36 nela, né? Ok. Será que ela vai olhar pra parede? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Sai da parede. Sai da parede. Meu Deus, ela vai olhar pra parede agora. Ah, ela não olhou pra parede, não. Que delícia. Que delícia. O cara, a mina demora pra pegar o cara. Quando ela vai, pega ele, derruba. Aí pega e eu salvo na laternée. Mó, cuzão. Correu pra cá? Não, acho que não foi pra cá que ele correu, não. Acho que ele correu de volta pra Sandinho Goldin aqui. Eu acho, não sei, velho. Não sei nem se ela tá mais com ele, pra ser sincero agora. Ah, não faço a menor ideia, velho. É, o cara desapareceu mesmo. Vamos acabar esse tirador aqui então, né? É o que nos resta. É o que nos resta, velho. Não sei onde o cara tá. Meu amigo! Meu amigo! J-Hush tá comendo solto, velho. Caralho! Será que ela tá com alguém? Mano, a partida acabou em dois segundos, viado. O cara já tá abrindo aqui, já. Os caras são muito rato, velho. Caralho! Quando eu tô de kill acontece isso, mano. Na moral, eu posso jogar de forma perfeita, velho. Se vir um J-Hush desse, tu vai perder, tá ligado? Será que ela tá com alguém, mano? Pô, tomara que ela esteja com alguém, velho. Cadê ela, mano? Olha o cara tá aqui abrindo o portão. Era o cara, achei que era ela vindo aqui, velho. Pô, queria que mais alguém caísse pra eu salvar na lanterna, velho. Depois os caras não vão. Que partida de merda, velho. Caralho! What the fuck, mano? O verdadeiro J-Hush vai ser o título do vídeo, velho. O verdadeiro J-Hush, mano. Caralho! Essa foi foda. Deu tempo nem de ter chase, velho. Ah, o cara tava lá mesmo, velho. Que merda. Nossa, ela derrubou o cara lá. Não tem no edge, não. Tem nada, né? O que o cara tá fazendo lá, mano? Tô dizendo que o cara tá... Ela vai deixar o cara fugir? What? What, 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 what? Meu amigo, ia ser tão perfeito. Ia ser tão perfeito isso, velho. Meu Deus. Bateu. Bateu em mim. Bora, Jake. Bora, Jake. Vamos embora, vai. Ai, que porra é essa, mano? Veja, amiguinha. Tá safe. Como fazer um save da velocidade da luz e conseguir dar certo ainda? Caralho, que partida rápida, mano. Mas então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá. Não vou nem gastar meus print burst, velho. Eu vou naquele gerador ali direto. Porque esse é um lugar aqui muito bosta, tá ligado? Então... Né? Se o killer vir aqui, eu tenho alguma chance de conseguir escapar, velho. Bora lá. Eita, já veio um run aqui já, mano. Run level 1, o cara tem, velho. O level 1 só muda a questão de você, quando eu não acerto o Great... Ai, o Fred agora que eu vi. Se você não acerta o Great, você... Não volta tanto o gerador, tá ligado? É tipo isso, mano. E ele tá vendo aqui. Ele tá com a magzinha ali. Vai dar de cara... Ué? Não tá, velho. What the fuck? What the fuck? Não entendi agora. Ele tá vindo aqui? Cadê ele? Ele tá bem ali, ó. Hahaha. Notou daí, Fredzinho. O que ele tá fazendo? Ele tá botando poça. Tá, não é o Fred das falhas, então. É o Fred das poças. Beleza. Beleza. Já vamos entrar geral no mundo agora. Alright. Vamos ver se eu explodir a dor aqui, então, pra... Né? Quero explodir a dor pra sair do mundo, velho. Tomara que ele não tenha aquele addon lá que não dá pra sair. Mas não tem, não. Porque aquele addon lá, você... Todo mundo começa no sonho, tá ligado? Então... Então ele não tem, porque ninguém começou no sonho, velho. Ah, depois eu vou acordar do foites. Não vem skill check nunca, quando eu preciso, velho. Impressionível. Ele pode tá com o addon de vir menos skill check também. Eu acho que esse addon existe. Antigamente nele existia. Ah, agora eu já não lembro, velho. Se existe ainda. Eles mudaram a bosta toda, né, mano? Impressionável. Mas ali tem a maquininha pra acordar, não precisa explodir o gerador, tá ligado? Ih, cara, ele tá vindo aqui muito. Ele tá vindo muito aqui. Vazou tremendo, velho. Tchau, Fredzinho. Apontei pra cara dele e falei que ele é um merda. Será que vai dar merda pro meu lado? Alright, alright, alright. Ele não tá fazendo isso. Haha. Beated. Beated, Fred. Cadê? Haha. Botou a pocinha ali. Me viu, me viu. Agora eu vou correr pra cá porque ele vai dar a volta ali e ali ele me daria o hit. Ah, ele nem deu a porra da volta, velho. Eu não acredito nisso. Fast vault. Ali tinha uma poça, mas eu canterei o fast vault. Porque eu pulei antes de pisar na poça aí, dá certo. É só não ser burrito. Ó, o cara, ele já vazou já, ok. Vamos só tirar essa poça que eu sei que ele botou aqui. Essa poça pode atrapalhar muito. Ok, very nice, very nice. Agora vamos ali acabar aquele gerador. E a gente vai lá e acordar. Porque ele pode vir de novo e vai dar bosta. Botou a pocinha aqui, sei lá porquê, mas ok. Será que ele vai voltar aqui? Fora que agora eu tô sem sprint burst aí. Pai da merda, velho. Não sei, não sei, não sei. Ah, mas tá safe aí. O cara, ele tá com o cara lá. Bem longe. Só se ele teleportar aqui pra alguma... Ah, não. Tá safe, tá safe. Bora. Acaba essa pemba aqui que agora vai dar tempo. Mesmo que ele teleporte, dá tempo. Se o check não veio também, tá safe. Agora vamos dar uma andadinha. Só pra carregar nosso sprint burst, velho. Que aí depois é só ficar correndo igual um mongolite. Ah, não percebamos ficar assim mesmo. Porque... Senão a gente pode precisar parar alguma coisa. Por exemplo, ele pode ser acordado. Aí o sprint burst vai ativar mesmo assim. Então não adianta ficar andando ali até o 99, porque senão é inútil. Ah, ele tá comigo. Bora. Bora, Fredzinho. Bora, Fredzinho. Será que dá tempo de eu pular? Ah, vou tentar. Bora. Uh. Ok. Eu não vou mudar a volta por ali, porque ele tá... Ui, fiz merda. Puta merda. Não acredito. Foi sem querer que eu rebarrei no bagulho, velho. Não acredito nisso. Ô, marguiado. Uh. Uh. Ah, não acredito. Não acredito, velho. Ia dar tão bom. Ah, não, velho. Não acredito. Cadê ele agora? Ele pulou ali? Cadê ele? O cara vazou na moralzinha, velho. Só sei que eu vou acordar aqui então, mano. E agora a gente tá com a nossa resiliência. Então a gente pode fazer o bagulho machucado. E agora se ele vir atrás da gente em chase... Ô, caralho. Esquece a resiliência. Espera. Esquece não. Acho que ele tá vindo aqui. Ele tá vindo amanhã. Ele tá bem ali, ó. Corre pra caralho. Os caras me acordaram. Pelo menos isso. Se ele ficar em mim... Deixa eu ver... Uh. Tá, pemba. Aqui é o nosso fast vault, querido. No fast vault não tem como. Not today. Haha. Not today. Ele vai apelar de novo? Nope. Eu tô com fast vault. Pode ser que eu consiga. Hihi, hi. Yep. Not today. Eita, porra. Agora eu firmei a desse par. Alright. Tá em mim tremendo. Tá em mim tremendo. Pulou a janelinha? Não, não pulou. Agora pulou. Beleza. Agora vamos ter gastar paris. Porque ele vai dar o nosso... Ele não vai respeitar. Ele tava muito rápido, velho. Ele tava muito rápido, mano. Ha. Alright. Vamos voltar pra check. Então ela vai desbloquear agora. Ah, não desbloqueou, velho. Ainda bem que ele não veio em mim, então. Será que ele vai continuar em mim? Eita, é em mim mesmo. Agora a gente vai vazar. Vamos vir pra essa pallet aqui, velho. Vim pra essa pallet. E agora a gente não fica aqui. A gente vaza dessa pallet. Porque ali é super mãe de game Marvel. Então... A gente manter uma distância dele agora é importante, velho. Ele tá vindo em mim? Não. Ele não tá vindo na minha direção. Agora vamos pegar e dar uma fast vault nessa janelinha aqui. Porque nós... Ih, não deu certo. Not today. Ele tá em mim, será? Ele tá em mim mesmo. Vamos, vamos. Vamos, Quentin. É que esse Quentin tomou hit. Não, não tomou. É, agora tomou. O Fred tem a mão que é tipo o machado da Hunter. O bagulho... Ele taca o bagulho na gente, velho. Ele tá vindo aonde, querido? De onde ele tá vindo, velho? Cara, cadê esse pembo? Aí tá lá. Ok, tá safe, tá safe. Ih, querido. Nossa, eu nunca vi um Quentin se ferrar tanto, velho. Eu nunca vi um Quentin se ferrar tanto, mano. Ha. Ha. Nunca vi, velho. Tá muito ferrado ali, mano. Porque é só o Fred respeitar a Palette ali e a GG, tá ligado? É só o Fred respeitar. Nossa, agora ele caiu. Não. É, agora ele respeitou. É, GG. É, GG pra ele. Não tem como ele sair vivo dali, velho. Não tem como. Não. Vaza, 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 vaza. Isso, tô quieto, tô quieto, tô quieto. Bora. Pega ele aí, vai. Opa. Not today, not today. No, maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Mais um fucking game, velho. Bora, acorda aqui agora. Agora eu preciso que essa Kate me heale, velho. Eu preciso muito que essa Kate me heale, na moralzinha, velho. Vem cá, Katezinha, vem cá, Katezinha. Com todo respeito, com todo respeito. Vem, velho. Vem cá, por favor. Not today. Not today, Kate. Não tem problema. De repente eu nem healo porque... Ah, não tô com a trilha ali, não, não. Eu sempre acho que eu tô, mas eu não tô, na verdade. Relay, por favor, querida. Tô quase lá, tô na metade já no bagulho, né. Olha, ele pegou o cara lá, beleza. Agora ele vai ficar esperando a lanterna. Enquanto ele espera, eu chego com a lanterna, então, né. Na hora que ele for pegar... Vamos ver se a gente chega lá nele, vai. Eita, pô. Ele nem quis pegar o cara, velho. Ele nem quis... Ele tá na magzinha, mano. Agora eu vou voltar lá pegar ele. Ih, ele me viu aqui. Que bosta. Alright. Uhuuu. Fast e volta igual a de, mano. Fast e volta igual a de, velho. Yoko nem tava machucado, hein, mano. Yoko nem tava machucado, velho. O cara vazou tremendo de mim. Agora é hora dele healar, hein, ele. Ah, healou, healou. Nice. Very nice. Vamos ver. Vamos ver se ele vai pegar alguém agora. Vamos dar uma andadinha pra carregar nosso sprint. Quando a gente precisar, né. Sei lá, até pra salvar minha morticada na lanterra, né. Very interesting, velho. Vamos ver... Ele não tá em ninguém, por enquanto. Ih, minha pimba que ele não tá em ninguém. Ele tá no cara ali, velho. Ok. Ô, magzinha! Ô, magzinha! Ô, acabou com o save, velho. Eu não acredito nisso. Ih, fodeu. Not today. Not today. E agora, e agora? Vai pegar ele nunca, querida. Querido. Eu vou meter o meu pé daqui, velho. Tá doido? Ele tá... Ele tá lá embaixo abrindo o armário, velho. O que ele tá fazendo, mano? O cara é uma lenda, velho. O cara é uma lenda. O que ele tá fazendo, mano? Aí, tá ali na Kate, ok. A gente precisa fazer um gerador. Não sei onde é que tem gerador, velho. Eu não faço ideia de onde tem gerador. Não é bom relar ele ali, não, na verdade. Porque ele foge do gancho, então... Nossa, dava muito pra salvar. Acho que não dava, não. Tá, ele vai fugir, esse pai. Eu acho que... Eu acho que ele vai fugir. É, fugiu, fugiu. Very nice, mano. Vamos fazer um gerador aqui, então, vai. Tem um gerador logo aqui. Aqui deve ter uma palest, então é bem safe pra nós. Ainda tá meio avançado já, que delícia. A gente fica de olho por ali. Se o cara precisar, a gente vai lá e salva ele no bagulho. Vamos ver, né, velho. Ele tá vindo pra cá, mano. Não, ele tá ali na check com o cara ainda. Tá safe. Vamos ver se a gente consegue fazer gerador, então. É, ele tá indo lá... Ih, aquela Jean Goji, eu já gastei a palestras de lá, já, velho. Já gastei, mano. É, brah. Vamos acabar aqui, então, Katezinha. Aí você vai me rir, ela não salva ele, mano. Porque agora não vai ter como, não. Acho que ele até pegou pra parede ali. Ele caiu na parede. Será que ele vai vir aqui? Ah, tá? O Barbecue eu acho que não pega nesse gerador, não. Eu não sei. Era ou não, era ou não. É, não pega, não. Ele não veio aqui, não. Ele vai camperar, provavelmente. Ele também pode ter no edge, velho. O Springt Boy já carregou. Ele tá vindo pra nossa direção agora. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá. Ele tá nela. Será que ele tem no edge? Nossa, ela gastou a parede na moralzinha, velho. Pô, tomara que ele tenha no edge. Eu preciso que essa Kate me relisse. Senão vai dar bosta pro meu lado, velho. Senão vai dar bosta pro meu lado. Agora eu tô andando pra não gastar o Sprint. Caso eu precise, já meto o pé, velho. Olha se a gente consegue salvar machucado mesmo. Não, ele tá lá nela. Olha se ele vai ficar aqui ou não. Iron Will, não tem como ele saber que eu tô ali, velho. Só se eu der uma andadinha. Vamos ver se a gente consegue salvar esse cara. É impossível salvar ele, velho. Corre pra caralho, putz. Vai, sei lá onde ele tá. Sei lá, sei lá, sei lá. Só vou correr, só vou correr, velho. Só vou correr. Deu certo, deu certo. Fiquei tenso agora, mas deu certo, velho. Ele vai no cara... O cara pode muito ter DS, velho. O que ele tá fazendo nesse cara, mano? Ainda mais que tem uma parede super boa aqui, velho. Não, o cara nem veio pra cá, o Atta foi aqui. Por que ele não veio pra cá, velho? Ele pode ter DS, né? Se ele não tiver DS, é um abraço, amiguinho. Se ele não tiver DS, é um abraço. Só que tem palestrã. Vamos ver se ele vai pegar ele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu não vou me arriscar ali, não, velho. Eu não vou me arriscar ali, não. Ele já me viu. Eu vou é meter o pé daqui, velho. Você tá doido? Ele tá só esperando o DS do cara. Foda que eu não posso nem tomar um hit heal a ele, tá ligado? Isso que é fodendo. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue salvar ele. Vamos ver se o Futebol tem que carregar antes dele pegar, que aí dá. Será que ele me viu? Oh my god. Oh my god, tô tenso. Isso, vem pra frente, vem pra frente. Ele não vai pegar ele nunca agora, velho. Ele vai vir em mim agora, né? Não, não veio não. Rilarro, Rilarro, conseguiu. Boa, boa, boa. Sprint boost guard, velho. Pra que Dead Hard, mano? Tu usa o sprint igual um Dead Hard, velho. Só esperar o cara chegar e corre pra caralho. Consegui um belo de um tempo ali com ele agora, mano. Precisava de heal, velho. Preciso muito que ela me heal, velho. Senão não vai dar bom, não. Ele conseguiu pegar, ó. Será que ele vai... Eu vou me arriscar pra tentar salvar esse cara, hein? Não deu! Ah, velho, que merda, Meg. Agora deu merda, Meg. Agora deu merda, Meg. Deu merda, Megzinha. Aquele portão não tá aberto? GG. GG. Será que ele vai abrir? Não, ele foi botar... É poço ali, velho. Eu vou me acordar aqui então pra não dar bosta. O que esses caras tão fazendo? Eu não sei, velho, juro. Eu vou esperar ativar os printboards e tentar abrir aquela porta, velho. Eu precisava que alguém me rilasse, mas como eu tô sozinho, né? Não tem como eu falar... Ei, me rila aqui, na moralzinha, velho. Ah, os caras fugiram já, velho. Nossa, eu vou muito morrer. Onde que os caras tão, mano? Eu não vou me arriscar abrindo essa porta, não, velho. Na moralzinha. Eu não vou me arriscar, não. Onde é que a porta tá? Os caras correram pra... Ah, a porta tá lá, ok. Será que ele vai ficar lá? Eu não sei, velho. Ó, eu tô vendo que ele tá olhando pra minha direção. Cadê ele? Ui, corre pra caralho! Falou, abraço, amiguinho. Beijo, beijo pra você. Nota daí, não. Meio pra tomar, nota daí. Caramba, eu ouvi a hatch, deu a minha esperança. Só que ele foi e fechou. O sprintboard salvando de novo. Se eu tivesse com o Dead Hard, eu não ia fugir, velho. Eu não ia fugir se tivesse com o Dead Hard ali, mano. Caramba, essa partida foi boa, velho. GG, mano. Tá lá, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, dessa partidinha aí. Foi bem legal contra o Fredzinho. Foi uma partida bem tensa. Pena que eu não consegui salvar o cara lá com a lanterna. O cara GG, demônio de lanterna. Espero que vocês tenham gostado, tá bom. Foi uma partida bem legal, velho. Pena que não deu pra salvar o Quentin lá com a lanterna. Mas quase deu tempo, vai. Quase deu tempo. Foi boa, foi boa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.